Boa tarde pessoal, meu nome é Alessandra, vou apresentar trabalho de mama sobre um tema muito importante que é a imagem da mama no paciente transgênero. Então os objetivos da aprendizagem vai ser a primeira definição de transgênero, discutir o uso apropriado da terminologia sobre transgênero, descrever como a terapia de reposição hormonal exógeno afeta o desenvolvimento do tecido mamar e identificar as diretrizes atuais de rastreamento do câncer de mama para as populações. Então primeiro transgênero é o termo genérico usado para indivíduos cuja identidade de gênero ou expressão de gênero de fé do sexo atribuído ao nascimento. Pessoa que não se identifica com o próprio sexo, de modo geral. Na introdução, o número de indivíduos transgêneros é estimado de 8 a 25 milhões de pessoas no mundo, né? E portanto é importante a gente abordar esse subconjunto de pacientes no contexto de cuidado com a saúde e tratamento médico, né? Partindo, puxando aqui para a mama, né? É importante a gente saber que uma grande quantidade desses pacientes, eles fazem uso, né? de terapia hormonal, para afirmação de gênero, né? Para desenvolvimento das mamas e os caracteres femininos. Então é importante a gente saber como abordar esse paciente, né? Em uma mamografia, uma ultrassom da mama, que eventualmente apareça para a gente, né? Então foi feita uma pesquisa na Universidade Paulista de São Paulo, na Universidade Estadual Paulista, né? Que foi levantado que cerca de 2% da população brasileira se designa transgênero, né? E que dá aproximadamente 3 milhões de pessoas. Então é importante que a gente tenha um olhar sobre esse grande número de pacientes, né? Então, os radiologistas devem avalidar a auto-identificação de cada paciente, estar ciente de suas necessidades médicas distintas e criar uma prática acolhedora e segura para finalmente diagnosticar e tratar os pacientes adequadamente, né? E um dos pontos mais importantes do desenvolvimento e manutenção da confiança médico-paciente é cumprimentar e se dirigir ao paciente transgênero usando a terminologia apropriada. Chegar ao paciente de forma respeitosa, perguntar como ele gostaria de ser tratado, qual é o nome que ele gostaria de ser chamado, muitas vezes, né? Por condições financeiras eles têm na identidade o nome de nascimento, só que é importante a gente perguntar para ele se ele tem algum outro nome que gostaria de ser chamado, se gostar de ser atendido, né? Por ele ou por ela. E assim, passar uma forma respeitosa na clínica ou durante o atendimento, né? Então, dada a diversidade da população transgênera, né? É importante comunicar com o paciente para garantir o uso adequado do gênero preferido, pronomes e terminologia associada, né? Tem se falado ultimamente também na linguagem neutra, né? Para pacientes não binários, né? Aqueles que não se identificam nem como homem nem como mulher, né? Então, as mulheres transgêneras, né? Muitas delas se submetem ao tratamento hormonal para se submeter à afirmação de gênero, né? O uso de estrogênio associado ao medicamento antiandrogênico adjuvante, como a espironolactona, ele traz algumas alterações no corpo, né? Como o crescimento dos seis, o crescimento mais lento dos pelos corporais e faciais, a redistribuição de gordura, deixando, né? Mais feminino e a diminuição do tamanho do estipular. É, mulher de transgênero apresenta desenvolvimento variado dos seis, né? Não passa pelo estágio de tânei, né? Normal da mulher cisgênero, né? Normalmente o estágio cinco não é alcançado, mas eles têm um desenvolvimento mamário semelhante ao das mulheres cisgênero, certo? A transição, né? É o nome dado ao processo pelo qual os indivíduos mudam sua expressão transição de gênero por meio da mudança da sua aparência física, mas não é importante a gente ficar falando de sobre transição com o paciente, certo? Porque transição, a gente pensa que ele tem um final, né? De ser totalmente feminino e não... nem sempre é alcançado, né? A mulher transgênero, e continuando no tema, né? Mulher transgênero, terapia hormonal, hormonal, o desenvolvimento inicial do broto mamário com o uso dos hormônios ocorre dentro de três a seis meses após o início da terapia e o crescimento máximo varia de acordo com o indivíduo. Geralmente ocorre dois a três anos após a terapia hormonal, né? Quando as alterações penotípicas máximas são obtidas, uma dose de manutenção menor é necessária. Também tem pacientes que passam por remoção cirúrgica das gônadas. Nesse caso, a terapia hormonal geralmente é usada por toda a vida, a menos que haja uma contraindicação, né? Aqui eu trouxe um exemplo, né? De um adolescente de 16 anos, trans, submetido à terapia hormonal feminizante, certo? Aqui a gente vê, né? Tem formação de tecido mamário fibrogandular na região retroareolar e já é simétrica, certo? As duas mamas, direita e esquerda. Aqui também, uma mulher transgênero, 73 anos, em uso a longo prazo, né? De medroxprogesterona. A gente vê a formação de um tecido mamário heterogeneamente denso nessa mamografia médio-lateral oblíquo e tem até umas calcificações, certo? Que no estudo foi benigno. Histologicamente, as mulheres transgêneros que tomam altos níveis de estrogênio desenvolvem tecido mamário semelhante ao de mulheres cisgêneros, compreendendo dutos, mamários, lóbulos e ácidos. E a gente não deve usar o termo ginecomastia, do crescimento dos seios, porque na ginecomastia há apenas uma hiperplasia do que está o estromal secundário, a proporção aumentada do estrogênio sobre o androgênio. E que normalmente se manifesta como uma densidade subarela orelá nodular. Então, na ginecomastia, o desenvolvimento mamário não é tão grande quanto no desenvolvimento com o uso do hormônio feminilizante, certo? Então, o termo ginecomastia não deve ser usado para relatar o tecido mamário em indivíduos transgêneros. Aqui eu trouxe outro exemplo, né, do nódulo impaciente transgênero de 36 anos, que com a queixa de nódulo palpável na mama direita. Estava usando estradiol há quatro anos. Nessa primeira mamografia crânicaudal, a gente vê uma de assimetria, né, no QSL da mama direita, que foi submetida essa assimetria a uma compressão seletiva, que não teve atenuação, né, continuou a área de assimetria. E aqui uma... a ultrassom da mesma região mostrando um cisto infracentimétrico, certo? E nas mamografias de acompanhamento ao longo de seis anos mostrou que era uma assimetria benigna, tecido fibrogandular, né? E aqui a... falando sobre a terapia hormonal e o risco de câncer de mama. A relação exata do risco de câncer de mama e a terapia exógena na população transfeminina ainda não é mal compreendida, né? Foi feito vários estudos para tentar definir a incidência de câncer de mama na população transgênero. No entanto, esses estudos carecem de acompanhamento de longo prazo e documentação específica da dose usada e da duração da exposição hormonal. Diferentemente na população cisgênero, né, que já tem vários estudos sobre que a terapia hormonal, né, aumenta o risco de câncer de mama. Na população trans, esses estudos ainda carecem de mais aprofundamento. Então, aqui outro exemplo de uma mulher transgênero, de 60 anos, em uso de estradiol de longa data. Aqui a gente vê uma massa na região retrareolar, né, da mama direita, nas duas incidências, médio lateral e crânico caudal, certo? Aqui a gente... aí essa mesma paciente foi submetida à ultrassonografia, que mostrou uma imagem coecóica de contornos irregulares. E essa outra área também adjacente, né, mais circular, menorzinho, de... que também as duas áreas foram biopsiadas, né, e na biópsia veio carcinoma do que tal invasivo, mal diferenciado. Então, assim, a população transgênero desenvolve o tecido mamário e junto com ele vem todas... pode... pode estar associada a todas as patologias, benignas e malignas, certo? A mesma forma da mulher cisgênero. E as recomenda... sobre a triagem, né, as recomendações atuais de triagem na população feminina transgênero variam de acordo com a idade do indivíduo e outros fatores de risco, incluindo a duração da terapia hormonal. Geralmente, né, os defensores recomendam a triagem anual ou bienal a partir dos 50 anos e recomenda a mamografia de triagem anual a partir de 50 anos em pacientes que passaram por, no mínimo, cinco anos de terapia de reposição hormonal. O diagnóstico de uma achada indeterminada após a mamografia de triagem segue as mesmas recomendações para a população feminina cisgênero. E podem envolver, né, as vistas adicionais, compressão seletiva, magnificação, transsom e a biópsia. Aqui é outro exemplo de uma mulher transgênera de 50 anos após colocação de silicone e fazer uso de terapia hormonal. Essa primeira imagem é uma magnificação das calcificações, certo? Aqui na região da seta, tá bem? Tá um pouquinho difícil de ver, né, mas aí tem calcificação. Essa mesma paciente foi feita a função por agulha fina e essa segunda imagem mostra um raio-x da peça, né? A seta também tá apontando pra essas calcificações. São calcificações segmentares, heterogêneas e amorfos. Grosseiros, né, na região retroalhada, a mama direita. E essa imagem de histologia mostra, né, alterações tubulares e aqui de baixo uma calcificação mostrando que são alterações benignas no final, né? Não foi de câncer. Sobre os nódulos palpáveis, né? Nos pacientes transgêneros, né, podem apresentar normalidades palpáveis enquanto estão em terapia hormonal exógena. Até porque vai ter o surgimento, né, do tecido fibroglandular. Então, ele nem, nem, não se desenvolve de forma homogênea, né? Eles podem ter essa alteração, esses nódulos palpáveis, é comum. Então, como os altos níveis de histrogênio levam ao desenvolvimento de dutos, mamários, lobos e ácidos, tecido mamário benigno pode se manifestar como um nódulo. As anomalidades novas ou palpáveis suspeitas de serem malignas requerem investigação. Então, quando o paciente trans, ele sente um nódulo, né, na mama e tá em uso de hormônios feminilizantes, é importante que ele siga a investigação pra saber se é benigno ou maligno. E aí, na investigação, se ele tiver 40 anos ou mais, ele vai fazer a mamografia e o ultrassom. Se ele tiver menos de 30 anos, vai fazer só o ultrassom. E de 30 a 39 anos, pode fazer a mamografia ou o ultrassom. Se o achado for suspeito, aí ele vai ter que fazer a biópsia. Aqui é outro exemplo, né, um nódulo palpável, é uma mulher transgênero, em uso de terapia hormonal há dois anos, né. A seta mostra uma área de assimetria na mama esquerda, né. Essa assimetria, né, foi pedido uma compressão seletiva. E na compressão seletiva, mostrou que eram alterações fibrogandulares benignas, consistentes com a alteração hormonal, certo? Então, não se desfez completamente, né, a imagem, mas... E aqui foi feito também o ultrassom, que mostrou que era a alteração normal da mama, fibrogandular benigno, né. Continuando, é consideração sobre o aumento dos seis, né. O aumento dos seis é uma prática comum entre as mulheres transgêneras, independente do uso de terapia hormonal ou não. Eles também podem, né, aproximadamente 60% dos pacientes transgêneros consideram a mama a partir. Eles podem colocar, né, o silicone ou fazer uso de outros produtos. E quando colocam o silicone, a gente também tem que fazer os exames e ver tudo igual como se fosse uma pessoa cisgênero, né. Aqui é mostrando uma ruptura de silicone em uma mulher transgênero após trauma, certo? E um sub... Importante falar que um subconjunto de mulheres transgêneras escolhe o aumento dos seis por meio da injeção de partículas ou preenchedores de tecidos moles, como silicone, óleo mineral, parafina líquida, hidrogel, né. Esses materiais são altamente proibidos nos Estados Unidos e também no Brasil tem alguns proibidos, devido à alta possibilidade de complicações resultantes. Mas ainda são comuns na comunidade e podem eventualmente serem vistos na imagem da mama. A injeção dessas partículas, né, pode causar fibrose ou granulomas, que aparecem como numerosas massas de alta densidade, algumas com uma borda de calcificação na mamografia, como a gente vai ver, que obscurece o tecido mamográfico normal e potencialmente mascara malignidade. Tem... Um dia no meu plantão eu também já vi um paciente que já tinha injetado, né, parafina líquida, aí gera fibrose, fica bem complicado depois. Aqui a mulher trans, né, de 56 anos, com implantes mamares salines e calcificações capsulares, né. Aqui a gente vê que o implante tá bastante calcificado, a gente vê essas massas difusas de alta intensidade de sinal, são compatíveis com a aparência de granuloma de silicone e podem mascarar a malignidade. A gente vê que tá se estendendo por ambas as mãos. Então, aqui fica até difícil a gente ver, né, se tem alguma outra normalidade. Aqui homens transgêneros, vou falar um pouco dos homens agora. Homens transgêneros e terapia hormonal. Os homens transgêneros, né, são mulheres que... São mulheres ao nascimento, mas que se identificam como homens, né. E aí eles também tomam hormônios, normalmente a testosterona, para induzir mudanças masculinizantes, minimizando ao mesmo tempo as características sexuais secundárias femininas, né. Então, a testosterona é o pilar da terapia hormonal. E a terapia com testosterona a longo prazo demonstrou reduzir o tecido glandular mamário e promove a formação de tecido com um tipo. Além da terapia hormonal com testosterona, muitos pacientes transgêneros passam pela remoção do tecido mamário, que também é chamada de cirurgia de tópico. Essa cirurgia pode ferir da mastectomia para o tratamento do câncer, pois pode envolver o contorno do tórax masculino e encher do mamílio. Então, essa cirurgia tem como objetivo criar uma aparência mais masculina. Ela envolve a remoção do tecido mamário, do excesso de pele e a obliteração da prega inframamária, para tornar o tórax mais masculinizante. Nesses pacientes, algum tecido mamário residual pode permanecer, inclusive a preservação do complexo mamírio aralá. Então, sobre a triagem nos homens transgêneros, né? As recomendações atuais de triagem para os homens transgêneros variam de aqua quantidade, fator de risco e histórico cirúrgico. Em homens transgêneros que não foram submetidos à cirurgia de reconstrução de tórax ou de redução da mama, recomenda seguir os mesmos protocolos de triagem usado para mulheres cisgêneros, né? Dependente do uso da terapia hormonal. Então, a gente vai pelo sexo de nascença mesmo, né? Porque, enfim, em homens transgêneros que passaram por cirurgia de mama ou contorno de tórax, não há evidências confiáveis para triagem. As diretrizes atuais recomendam a consideração de exame clínico e físico anual para ver o caso a caso, ver se tem histórico familiar de câncer de mama e essas coisas. E sobre as considerações diagnósticas. A mamografia pré-operatória pode ser realizada antes da cirurgia de topo, né? Que é a cirurgia masculinizante, para ajudar a evitar normalidades intraoperatórias ou cirúrgicas inesperadas. E, geralmente, fica a critério do cirurgião. Eles recomendam a mamografia pré-operatória apenas em homens transgêneros que atendem a recomendações usuais baseadas na idade. Então, normalmente, se faz quando o paciente tem mais de 40, 50 anos. Faz a mamografia para não ter, digamos assim, surpresa na hora da cirurgia, né? Em homens transgêneros que apresentam uma preocupação clínica após a cirurgia de mama, pode ser feito o ultrassom ou, então, a ressonância, já que o tecido mamário foi bastante reduzido, certo? Aqui é uma imagem, né, de um homem transgênero de 49 anos com história de lesão papilar direita, testesada com atipia, antes da cirurgia de topo, né? Com a cirurgia de redução da mão. De redução, não. De retirada da mão. E ele apareceu com o nódulo na axila esquerda após dois anos da cirurgia. Aqui, uma mamografia na primeira imagem, médio lateral oblíquo, mostrando, né, como é a mamografia após a retirada do tecido fibroglandular. Aqui, nessa, foi feito o ultrassom da axila, que mostrou, né, uma imagem do linfonodo aumentado com espessamento cortical irregular e vascularização interna. Foi pedida a biópsia desse linfonodo, que mostrou ser um carcinoma metastático primário, positivo, para o receptor de estrogênio. Então, mesmo os pacientes que retiram toda a mama, tem que ficar fazendo o acompanhamento. Sobre as considerações e desafios especiais, né, indivíduos transgêneros enfrentam inúmeras barreiras aos cuidados de saúde. Entre elas está a estigmatização, a discriminação e o abuso do ambiente no cuidado de saúde. Então, para ajudar a melhorar o atendimento a esses pacientes, os médicos devem reconhecer os imensos obstáculos que os pacientes transgêneros enfrentam para obter assistência médica, né. Os pacientes, eles se preocupam se vão ser maltratados, se vão ter preconceito, né, ao buscar o atendimento médico. Então, tem que, é importante haver uma necessidade na educação formal para os profissionais de saúde, tanto nas escolas médicas, na residência, e também estendendo para todos os outros profissionais, né, para ajudar a desenvolver a conscientização sobre as necessidades médicas da comunidade transgênero, levando ao melhor atendimento do paciente. Então, a gente precisa conhecer as necessidades do paciente transgênero e respeitar as suas diferenças, né. É importante sempre um ambiente acolhedor na chegada desses pacientes. Certo? A referência usada foi esse artigo. E é isso, respeito transforma o mundo. Obrigada, Lê. Acho que foi ótimo. Um assunto que a gente não tem muita experiência e que vamos ver cada vez mais, né, provavelmente. Então, assim, resumidamente, o que eu achei bastante importante é, primeiro, que a gente não chama de ginecomastia quando tem o desenvolvimento mamário, né, porque a gente fica com essa impressão de que seria uma ginecomastia, mas não. É verdadeiramente uma nova mama que se desenvolveu, como você explicou, né. Então, quando a gente for fazer a inscrição, a gente vai descrever como um exame de mama de uma paciente cisgênero, né. A outra coisa é que nas pacientes trans que fazem o uso da testosterona e a cirurgia dá, não é uma mastectomia, né, seria uma denectomia, né. Isso, da gente lembrar que, para sobrar o complexo areolo-papilar, sobrou parênquima lá atrás. Então, nós não podemos desprezar aquele parênquima e o potencial carcinogênico que ele tem. Então, o que é indicado é isso, é o exame clínico uma vez por ano e caso haja alguma alteração palpável, a gente pode fazer o ultrassom e a ressonância que tem um bom efeito, né. E outra coisa é que nessas pacientes que fazem a cirurgia, é mais difícil nós encontrarmos formações císticas. Então, se aparecer algum nódulo, provavelmente é um nódulo sólido suspeito. Então, sempre colocar o Doppler, né. Alguém tem mais alguma dúvida que gostaria de perguntar? Quanto ao nome, eu estava outro dia fazendo um curso de um hospital que eu trabalho e eles estavam dizendo que agora tem a orientação de ser usado sempre nas fichas, quando vão preencher, preencher o nome social, né. Então, justamente por causa disso. Se a pessoa não se identifica com o seu gênero de nascimento, o gênero que ainda está no documento, ela tem um campo para colocar o nome social, que é o que ela gostaria de ser chamada e a gente procura chamar por esse nome. Então, eu acho que isso facilita também para a gente para não cometer essas gafes na hora de chamar, né, as pessoas. Doutora Marília. Pode falar. Oi, está ouvindo? Estou ouvindo. No caso de uma ressonância, paciente ainda usa o recente de hormônio, mas ela, o paciente colocou prótese. Como é que vai descrever a parte de parênquima no lado de ressonância? Não tem o desenvolvimento ainda da mama, mas tem a prótese. Como é que descreve? Aí pode colocar, sim, tecido fibroglandular escasso, porque mesmo que o hormônio ainda não tenha atuado, ela vai ter aquele parênquima residual retroareolar que todo homem tem, né? Então, pode colocar, vamos dizer, tecido fibroglandular escasso na região retroareolar e aí descrever o restante normal, que não tem nódulo e tal, descrever como os implantes estão. E aí, se possível, na indicação, colocar em terapia de reposição hormonal há tanto tempo, porque aí a médica vai ter uma ideia, né, da resposta mamária, aquela indução hormonal que ela está usando, né, para ver, ah, tem um tecido escasso, mas é normal, porque ela está tomando há pouco tempo, assim, né? Perfeito, obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta? Então, tá certo. Muito obrigada, Ale, parabéns pela aula e obrigada a vocês pela participação, pessoal. Obrigada, senhora Marília, que eu tenho bastante relevante. É, muito importante mesmo. Parabéns, Alessandra. Obrigada, Ana. É, então, tem, em hospitais, às vezes, eu não sei aqui em Fortaleza que hospital que teria, mas tem alguns hospitais lá em São Paulo que tem um ambulatório de pessoas trans, né? E aí acaba tendo uma agenda boa de ultrassom de mamas. Então, é bom a gente saber mesmo, né, o que tem que dar, como fazer o rastreamento, como descrever, importante. Tem vergonha também, né, de procurar o serviço de saúde, de ir lá para fazer uma mamografia já, né, que... É, então, porque se no hospital tem esse ambulatório, e aí facilita, né? É, com certeza. Do que a pessoa vir solta e procurar, é mais difícil mesmo, né? Pois é, tem que pensar nisso mesmo. Pois é, agradeço. Muito obrigada, Alê. Parabéns, Alê. Obrigada, obrigada, doutora. Tchau. 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 Tchau.